A situação do Brasil foi de estagnação, Brown. Teve uma ligeira melhora nas notas, nas disciplinas medidas, mas isso nos coloca mais ou menos no mesmo lugar no ranking. Nós somos 57º em leitura, 70º em matemática, 70º de 79, portanto, uma posição muito ruim, e 65º em ciências. E, como você disse, 43% dos estudantes não passam dos níveis 1 e 2 na maioria dessas disciplinas, e níveis 1 e 2 são a de cognição muito simples, básica quase, das principais matérias. Então, é uma situação de uma década praticamente perdida na educação brasileira, porque a gente vinha com incrementos sucessivos de 2000 a 2009, por uma série de fatores, e a partir de 2009 nós estagnamos. Agora teve uma ligeira melhora, depois de várias piorinhas, mas que não chega a configurar um bom cenário para a educação brasileira, ou que nós fizemos algo efetivamente diferente, que possa nos mudar de patamar num espaço curto de tempo. A notícia incremental melhor que tem aí, é que a gente está retendo os estudantes por mais tempo na escola. Então, tem mais estudantes de 15 anos chegando a ser avaliados. Então, chegando ao ensino médio, ou próximo do ensino médio, então a gente está conseguindo reter por mais tempo o estudante na escola, mas não ensinar. E isso é um gap muito grave para o Brasil, porque para a gente ter um salto de produtividade, a gente precisa ter um salto educacional, um salto cognitivo mesmo na educação. Havia uma série de metas para medir a acuidade dos estudantes nessas disciplinas, que iam começar a ser implementadas nos primeiros anos do ciclo de educação fundamental, depois no fundamental 2 e no médio. Então, tinha um cronograma para essa medição, que ia ser feito nas provas nacionais, para ter reflexo justamente na prova, no ranking mundial, que é o ranking do PISA, medido pela OCDE, que é esse que nós estamos discutindo. Mas esse cronograma está atrasado. O cronograma em que nós temos pequenas metas anuais para ganhar proficiência em português, em matemática e em ciências. Então, a gente precisa ter uma mudança de patamar na educação brasileira. E isso se faz com metas, justamente, com medições, com metas. E aí tem que ter estratégias para atingir as metas. Então, alfabetização na idade certa, a matemática também tem níveis que você tem de ensinar para o aluno a cada idade, para que ele consiga se sair bem nessas avaliações, para que ele consiga aprender as operações com números inteiros, que são o básico da matemática, para que ele consiga realizar esses experimentos científicos mais elementares e para que consiga compreender um texto, ler um texto e compreender do que se trata, qual é a ideia central, se se trata de um texto factual ou opinativo, coisas muito, muito, muito básicas mesmo, que a gente não está conseguindo dominar. Este ano foi um ano perdido no MEC. A gente já viu aí, tanto em termos de investimentos, quanto em termos de aplicação de políticas públicas, foi um ano muito pautado pela bagunça, pela balbúrdia, trocas de funcionários a toda hora, contingenciamento e descontingenciamento de verbas, o ministro que fica mitando o tempo inteiro. Então, este dado não está medindo ainda isso. Só daqui a três anos é que vai ser medido o início do governo Bolsonaro neste ranking que é a cada três anos. A cada quatro. O último foi em 2015, agora... Não, cada três. 2015, 2018. E aí vai se medir os três primeiros anos do governo Bolsonaro. Então, a gente vai demorar para saber o saldo deste governo atual na educação. Mas o que a gente sabe é que as estratégias não estão sendo colocadas em prática. Nem para a alfabetização, nem para essas medições de proficiência nas disciplinas daqui para frente, nem para a valorização do professor, que é um meio pelo qual as nações que aparecem mais bem avaliadas nesse ranking ascenderam. A China teve um processo de valorização de professores no último ciclo. A Coreia já há mais tempo vem incrementando isso, usando os seus grandes talentos no ensino médio para voltá-los, para direcioná-los para serem professores. Tem estímulos para isso. Isso é uma política pública para que bons professores sejam formados e possam melhorar a educação. Então, tem muitas frentes que a gente poderia atacar e a gente não ataca. E a gente tem um problema de saída para a educação no ano que vem, que é definir o jeito de financiar a educação pública no Brasil. A gente vê outra chaga mostrada pelo PISA, são desigualdades regionais tremendas. Se dependesse só do Sul, a gente estaria mais bem avaliado no ranking. Mas o Nordeste e o Norte puxam a gente para baixo. Eles estão abaixo da média geral do Brasil, enquanto o Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão acima da nossa média geral. Então, tem muitos desafios a enfrentar. Nem mesmo as escolas privadas são ilhas de excelência a mais. Se mostra que mesmo na educação privada, o Brasil está muito abaixo dos países mais bem avaliados. Então, são muitas as tarefas. E eu acho que a gente está marcando passo e perdendo tempo. o Brasil está chegando ao Brasil. Obrigado. Obrigado.